Você dá desconto? Cara, pergunta complicada essa, mas a resposta é bem simples, não. Eu acho desconto uma prática um pouco perigosa dentro do consultório, não só dentro do consultório, mas em qualquer negócio em geral. Vamos entender um pouquinho de formação de preço de um produto ou do seu procedimento. Vamos supor que o seu procedimento de implantes, eu vou fazer uma tabela aqui, você cobre no seu implante R$ 1.500, beleza? R$ 1.500. Desses R$ 1.500, você vai tirar todo o material que você gasta, vai sobrar no final para você, a sobra, digamos que R$ 500. Porque os outros R$ 1.000, você pagou implante, funcionário, material, um monte de coisa. Consultas, duas, três consultas para vir, um monte de coisa. Aí sobrou para você, é o que você põe no bolso, R$ 500. Beleza? Aí o paciente vai no seu consultório. Pô, doutor Marques, se o senhor me dá um descontinho, nada disso, é uma prática de brasileiro, tá gente? É uma prática, não tem como, isso está enraizado na nossa cultura, tá? Todo mundo quer um desconto. Aí o que você faz? Beleza, vou te dar um desconto de 20%. Aí, isso aqui vai para R$ 1.300, tá? R$ 1.300. Só que, perdão, isso aqui vai para R$ 1.200, tá? Já te falei que eu não sou muito bom nessas contas aqui não, já tem tudo na planilha. Vai para R$ 1.200, tá? Nesses R$ 1.200, você continuou gastando, o seu custo não mudou. A empresa de implante não te deu desconto, a sua funcionária não te deu desconto, a luz não te deu desconto, ninguém te deu desconto. Então, desses R$ 1.200, você só vai ficar com R$ 200. Ou seja, quando você dá o desconto, você tira da sua retirada, você tira, não tira do valor total, você tira da sua retirada. Antes, quando você ia tirar R$ 500, você agora vai receber R$ 200. Porque você deu R$ 300, você deu R$ 20% de desconto. Então, tome muito cuidado com isso. Dar desconto em procedimentos é uma prática muito perigosa. Eu penso assim, vários colegas pensam também. Então, assim, quando alguém chega e me pede desconto, eu sou bem sincero, o senhor não tem desconto. Por quê? Porque eu sei que se eu der o desconto, eu vou acabar tirando da minha retirada, do meu prolabório. Então, fica essa dica para vocês.